Eu tenho uma pergunta para você que está estudando a contabilidade para concursos públicos. Onde será que eu devo classificar um software adquirido? Será que no intangível posso classificar no imobilizado? É sobre isso que eu quero falar, né? O CPC04, que trata de ativo intangível, diz a respeito de classificação de softwares. Vamos dar uma olhadinha, então, nessas disposições e depois a gente analisa. Uma questão a respeito deste tema. Olha só, olha o que o CPC04 sobre ativo intangível diz. Alguns intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, como um disco. Um software que está dentro de um disco, um DVD, por exemplo, um CD ou até mesmo um pendrive. Ou podem estar dentro de documentação jurídica, no caso de licença ou PPC, ou seja, está redigido em um papel, não é isso que ele está querendo dizer, ou em um filme. Para saber se um ativo que contém elementos intangíveis e tangíveis deve ser classificado no imobilizado de acordo com o CPC27 ou como intangível, a entidade tem que analisar qual elemento é mais significativo. Então, essa aqui é a primeira análise que a gente tem que fazer. Então, suponha que eu vou até uma loja e adquiro um software. Lá na prateleira tem um software, sei lá, de desenvolvimento de imagens, edição de imagens. Comprar, por exemplo, o CorelDRAW. Comprei o CorelDRAW, tá bom? Suponha que vem dentro de um pendrive, o arquivo .exe. Vem ali dentro de um pendrive. Vem dentro de um pendrive. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Paguei R$ 1.500 por este software. Qual que é o elemento mais significativo nesse caso? É o software propriamente dito ou é esse pendrive onde ele veio gravado? Poderia ser um DVD ou um CD? Ora, é óbvio que é um software. O pendrive ali vale o quê? R$ 5, R$ 10. Então, olha só. Portanto, concluo que trate-se de um intangível. Não é porque eu estou pegando, né? Estou pegando fisicamente um pendrive que ele deixou de ser intangível. Mesma coisa aqui para a documentação jurídica, né? Eu adquiri o direito de comercialização das músicas do Beatles, por exemplo. Ora, tem um contrato, né? Um contrato para isso. O contrato está redigido, foi assinado, né? Tem ali um calhamaço de papel. Não é por conta disso que eu estou pegando fisicamente esse contrato que deixou de ser intangível esse item. Então, ora aí, hein? A primeira análise é essa. Vamos ver qual que é o elemento mais significativo. O elemento mais significativo. Paguei lá milhões de reais, né? Pelo direito de comercialização da música dos Beatles, das músicas dos Beatles, né? O papel ali vale centavos, né? Então, aquele contrato que vale milhões, na verdade, o elemento significativo é esse direito de comercialização, ou seja, é um intangível. Então, essa é a primeira análise. Qual que é o elemento mais significativo? Beleza. Aí ele vem dar um exemplo para a gente. Então, olha só. Por exemplo, um software, que é o nosso foco, né? O foco dessa dívida é o software. Um software de uma máquina, ferramenta controlada por computador, que não funciona sem esse software específico, é parte integrante do equipamento, devendo ser tratado como imobilizado. O mesmo se aplica ao sistema operacional de um computador. Agora, quando o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado como intangível. Então, quando a gente estuda contabilidade geral, a gente fala, olha, falou lá de software, ativo intangível, contabilidade geral, cuidado aqui em contabilidade avançada. Falou em software, cuidado, a gente tem que analisar, analisar com mais calma. Obviamente que não há mais informações denunciadas, você vai tratar isso como intangível. Mas cuidado, se houver informações adicionais denunciadas, você tem que analisar com calma se é um intangível ou se é imobilizado. Então, não suponha que eu tenha uma máquina que eu trouxe, que eu importei lá da Alemanha, e ela vai fazer todo o meu processo produtivo, vai fazer todo o meu processo, vou demitir todo mundo, só vou deixar uma pessoa na minha empresa que vai desligar e ligar a máquina, só isso. Ela vai fazer todo o meu processo produtivo. Ora, ela não faz, a máquina não trabalha com um dom divino. Não, existe um software que a controla, um software que a controla. Então, essa máquina sem software não é nada, ela não é nada, ela é sucata, não tem nenhum valor. Então, o que acontece? Essa máquina trabalha exclusivamente com este software. Então, esse software vai ser agregado ao valor contábil da máquina. Então, perceba que não só a máquina, mas o software que a controla estarão classificados dentro do ativo bilhão circulante imobilizado. Então, esse é um caso clássico de software classificado imobilizado. Ele controla essa máquina, ele controla essa máquina, essa máquina não funciona sem esse software. Portanto, a classificação do software acompanha a máquina. Ele diz que o mesmo vale para o sistema operacional de um computador. Então, tem um computador aqui fazendo essa gravação, né? Esse computador, quando eu adquiri, eu também tive que adquirir o sistema operacional desse computador. Esse computador não funcionaria sem o sistema operacional. Portanto, o valor que eu paguei no sistema operacional vai ser embutido dentro deste computador. Vai ser embutido dentro desse computador. Agora, o software que está controlando esta gravação, ele é necessário para o funcionamento da máquina? Não, a máquina funciona sem esse software. A máquina precisa do sistema operacional para funcionar. Agora, o software que está controlando esta gravação neste momento, não é necessário para o funcionamento da máquina. Poderia ligar a máquina e ficar ali jogando Paciência e Spider. Poderia. Ou seja, a máquina está em pleno funcionamento. Agora, eu preciso deste software para as minhas atividades operacionais. Então, é exatamente um intangível, né? Então, este software, se eu falar em AutoCAD, se eu falar em Adobe Premiere, Photoshop, enfim, qualquer software que a entidade utilize para as suas atividades operacionais e que o computador funcione plenamente sem este software, este software é um caso clássico de intangível. Cuidado, o sistema operacional é embutido no próprio computador. Ou seja, vai lá para o imobilizado. Beleza? Maravilha, hein? Maravilha. Vamos ver como é que isso aqui pode cair em prova. Então, só para a gente ir lembrando, hein? É parte, só para a gente lembrar, é parte integrante do hardware? Se a resposta for sim, trate de imobilizado. Não é parte integrante do hardware. Agora, agora, temos então um caso de intangível. Maravilha. Bora lá, então, ver como é que isso aqui caiu em prova em 2018. Uma entidade comprou um computador, ou seja, imobilizado, por 3 mil reais. No computador estava embutido um software de segurança de 500 reais. Então, olha só, ele falou na aquisição de um software, lembra que a regra geral, o software é intangível, né? De 500 reais. Olha o que ele fala, que era intrinsecamente relacionado a ele. Então, o que a FGV quis dizer aqui, olha, este computador não funciona sem esse software. Era intrinsecamente relacionado a ele. Não funciona sem esse software. É isso que ele quis dizer, né? Tudo bem, a FGV poderia até ser mais clara nessa informação, né? Ou seja, ele poderia, olha, o computador não funciona sem esse sistema de segurança. Aí, o aluno teria mais certeza de que esse software, na verdade, trazia o imobilizado, não de vida inteligível. Ele quis ali dar uma enganada no aluno, enfim, colocou aqui que era intrinsecamente relacionado a ele. Em outras palavras, esse computador necessita deste software para funcionar. Ele fala que a vida dos dois, estimado em 3 anos, a compra foi à vista. Sinal de opção que indica a contrapartida da diminuição do caixa, né? Afinal, foi à vista nas demonstrações contadas. Então, tudo isso, né? Os 3 mil reais do computador, propriamente dito, mais os 500 reais do software, que é relacionado a ele, vão entrar dentro do custo do imobilizado. Então, ele fala a alternativa A, aumento de 3 mil e 500 reais no imobilizado está correta, né? Então, esse software vai, será acoplado esse custo desse software dentro do custo do computador, ou seja, dentro do imobilizado. A B fala de intangível, isso está errado. Olha a C, né? 3 mil no imobilizado e reconhecimento de despesas de 500 reais. Não. D, aumento de 3 mil no imobilizado e 500 em intangível. Muitos alunos poderiam, por exemplo, se não conhecem essas exposições, né? Ir aqui na alternativa D. Muitos alunos que não conhecem essas exposições assinariam a alternativa D, que estaria, a, 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 portanto, né? Estariam errando essa questão. Cuidado aí, hein? E aí, eu falo de 500 no ativo realizado longo prazo, não tem nada a ver. Bom, vamos pegar mais uma questão para você perceber como isso tem caído, hein? Olha lá, ICMS Rondônia, a prova também da BGV. Ele fala que uma sociedade empresária precisava comprar computadores para seus funcionários. Ou seja, comprar imobilizado, né? De modo a expandir os seus negócios. Para isso, ela contratou um especialista para indicar qual seria o melhor modelo por esse serviço que pagou 2 mil reais. Cuidado, né? Isso aqui entra no custo do imobilizado? Não. O cara nem começou ainda, nem comprou ainda o item, né? Ela era alegre no assunto. Ela precisou contratar um especialista para indicar qual seria esse melhor modelo. Isso aqui é uma despesa, né? É uma despesa que ela teve. Isso aqui não vai entrar dentro do custo do imobilizado. Lembra que no custo do imobilizado entram aqueles gastos necessários para colocar o item em funcionamento. Por exemplo, um gasto com instalação, montagem. Aí seria diferente. Suponha que ele tivesse aqui comprado peças, né? Peças, ele não comprou um computador pronto. E precisou contratar lá um técnico para fazer a montagem. Cobrou lá 100 reais para fazer essa montagem. Opa, aí sim, esse custo seria ativado no computador. Aqui não é o caso, né? Aqui não é o caso. Ele não tinha noção nenhuma a respeito do tema. Contratou um especialista lá para falar, olha, compra essa máquina. Isso aí não vai ser ativado dentro da máquina, tá bom? Porque esse item não é necessário para colocar o item em funcionamento. Foi necessário para ele comprar, né? Ou seja, para ele decidir qual item ele comprar. Mas não para colocar o item em funcionamento. Bastava que ele tivesse uma mínima noção pesquisada na internet. Foi preguiça, né? Foi preguiça. Então, não vou ativar esse gasto. Bom, após definido o modelo, ela comprou os computadores por 200 mil reais. Como a compra foi grande, conseguiu um desconto de 10%. Ou seja, esse desconto que não vai compor o custo de aquisição. Lembra? Esse desconto é o desconto o quê? Comercial ou incondicional. Não compõe o custo. Ele fala que o frete para receber foi de mil reais. Se ele não falou nada, vou entender que foi o comprador que pagou esse frete. Portanto, vai compor o custo de imobilizado. Além disso, para receber os computadores em segurança, contratou um seguro de 500. Então, esse seguro aqui não é da máquina propriamente dita. É do seguro do transporte. Então, também vai fazer parte do custo de aquisição dos computadores. Quando os computadores chegaram à sociedade empresária, ela gastou 10 mil reais com programa de antivírus anual. E 12 mil com programas básicos essenciais. Então, olha só a diferença. Exatamente por isso que eu coloquei essa questão. Então, cuidado. O antivírus aqui é um software. Ele é necessário para o funcionamento do computador? Não há nenhuma informação disso. Portanto, esse gasto aqui vai para o intangível. O computador funciona sem antivírus? Opa, funciona plenamente. Fique inseguro. Fique inseguro. Mas o computador funciona. Agora, cuidado. Os 12 mil, ele falou que é absolutamente necessário para o funcionamento. Olha só. 12 mil de programas básicos essenciais para o funcionamento. Então, cuidado. Esses 12 mil serão o quê? Ativados dentro do computador. No custo do computador. Além disso, oferecer um treinamento para os seus funcionários de 5 mil. Cuidado que custo de treinamento não faz parte do custo imobilizado. Não tem como ativar um custo de treinamento. Por quê? Porque eu não controlo esse custo. Eu posso treinar o cara. O cara ficou expert em determinado software. Treinei ele durante três meses. Na hora que ele voltou, ele falou. Olha, eu estou indo embora para a empresa concorrente. Ou vou abrir um negócio próprio. Então, não tenho como ativar esse gasto. Esse gasto de despesa. Depois de concluído o treinamento, a sociedade empresária ofereceu uma festa para promover a expansão que gastou 20 mil. Isso aqui é despesa. Não tem nada a ver. Além disso, gastou 14 mil em publicidade com base na compra dos novos computadores. Colocou, olha lá, compramos computadores, fez flyer, banner, enfim. Isso aqui também é uma despesa, né? Uma despesa. Não tem absolutamente nenhum sentido ativar esse gasto. Então, a partir dessas informações, a opção que indica o acréscimo no ativo da empresa com a compra dos computadores. Ou seja, ele quer o acréscimo no imobilizado apenas. No imobilizado. No imobilizado. Então, vamos lá. Qual que foi o preço? O preço foi de 200 mil reais. O preço foi de 200 mil reais. Bom, teve um desconto de 10%, então vamos colocar aqui, ó, desconto incondicional de 10% da 20 mil reais. Isso aqui não compõe o custo. O que mais que a gente tem? Se não me engano, tinha frete e seguro, né? Olha lá, frete de mil e seguro de 500. Vou lançar tudo junto. Mais frete e seguro, 1.500 reais. E tinha mais aqueles programas básicos, né? Que são essenciais para o funcionamento. É um caso aqui de um software lançado no imobilizado. Mais, então, os programas básicos. Básicos. Cuidado, o antivírus não entra aqui. 12 mil reais. Com isso, eu tenho um custo total de 193 mil e 500 reais. Com isso, eu tenho a alternativa B. É o nosso gabarito. Então, uma questão aqui que cobrou exatamente o objeto desta dica. Um software sendo ativado dentro do imobilizado e não no intangível como seria o comum, né? Quando a gente estuda, por exemplo, contabilidade geral, a gente fala, olha, falou de software e não é intangível. Mas cuidado, contabilidade avançada. A gente tem que ter aqui uma análise mais criteriosa a respeito da função deste software. Se for necessário o funcionamento de uma máquina, opa, vai acompanhar a classificação dessa máquina. Agora, se não, não é necessário para o funcionamento dessa máquina, vamos classificar esse software normalmente lá no intangível. Espero que tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e até a próxima!